17 de março Neste dia comemorava-se o festival da deusa Astarte em Canaã. Já em Roma era comemorado o festival da Liberália, em honra ao poder feminino e à liberdade. Para comemorar essa data, faça algo que você tem vontade de fazer há muito tempo. Aproveitando a energia da Liberália para se livrar dos velhos medos ou barreiras. Este é um dia ideal para correr em busca da sua liberdade.